Não somos mais que uma volta de luz Uma estrela que cai E um silêncio tão só na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um leve dançar E um silêncio ante a idade do céu Calma, está em calma Desde que o beijo me torri Desde que o tempo me torri Desde que a alma tem a mesma idade E um silêncio ante a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus E um silêncio antigo Desde que a alma tem a mesma idade do céu E um silêncio ante a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo me torri Desde que o tempo curia Desde que a alma tem a mesma idade Desde que a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo me torri Desde que o tempo curia Desde que a alma tem a mesma idade Desde que a idade do céu